Olha duas Fifi do bairro, quando a Bíblia diz vigia, é a tua vida, não é a dos outros não, tá? A Bíblia diz que ela não é a Bíblia diz que ela não tem, e o bíblia diz que ela não tem, e ainda não tem. Seu bíblia diz que ela não tem. A CIDADE NO BRASIL